Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aulinha de história aqui na plataforma. Em história nós estamos falando do lugar que a gente mora, da nossa casinha, um lugar para morar. Nós sabemos que a nossa casinha é um lugar muito especial, que tem que ser tratado com muito respeito e que todas as pessoas que moram na nossa casa com a gente, elas têm também a obrigação de manter esse ambiente bacana, sempre organizado, caprichado, para ser um ambiente legal, ser um ambiente tranquilo. Pessoal, quando a gente falou de um lugar para morar, a gente falou que moradia é um direito de todas as pessoas, não é mesmo? Também falamos que nas nossas moradias, é claro que às vezes a gente não vive numa moradia toda a nossa vida, né? De vez em quando a gente precisa se mudar quando precisa. Mas, quando a gente muda, a gente leva o quê da nossa casinha antiga? Muitas memórias, lembranças que ficam na nossa cabeça, de momentos importantes ou engraçados, divertidos ou até mesmo tristes que nós vivemos na nossa moradia, né? E como é que as lembranças vêm? Elas aparecem mostrando várias partes da casa onde a gente viveu, ou da casa onde a gente vive, porque a casa onde a gente vive também, a gente está criando memórias onde a gente vive, né? E hoje a nossa atividade, ela é relacionada também a essas memórias, pessoal. A gente fez lá no nosso canelo de criatividade um desenho que era a vista de cima de uma chave. E a Tia Vanessa falou que a gente ia fazer um trabalho que seria usando essa vista, ó, que é feita, assim, vista de cima, como se a gente olhasse lá de cima para baixo. Vamos pegar uma folhinha branca e desenhar a ponta da nossa casa. Agora, a ponta vegetal? Não! Sabe o que é a ponta da casa? É aquilo que os profissionais, grandes arquitetos, engenheiros, utilizam para observar uma casa. Olha aqui, eu fiz o desenho da ponta da minha casa, da minha moradia, do meu apartamento. E você vai fazer aí do seu, da sua casa, do apartamento onde você mora, tá? Desse jeitinho, assim, do seu jeitinho. Pode usar canetinha, lápis de cor, lápis de escrever. Importante é ficar bem bacana, bem caprichado. E mais importante ainda, ó, é eu separar aqui. Tudo isso é a minha casa. Então, eu imaginei, quando eu entro em casa, tem aqui a minha sala, que tem um sofá, uma televisão e uma plantinha. Por que que eu botei o sofá, a televisão e uma plantinha? Porque nesse lugar, pessoal, eu adoro sentar para ver filmes com a minha filha. Me divirto muito ali, principalmente nessa quarentena. A gente está vendo bastante desenhos juntas. Então, eu desenhei essa sala que ela tem na minha casa e desenhei esses elementos que representam coisas que me lembram momentos legais, momentos importantes e interessantes para mim. E você vai fazer igual, quando você desenhar a sua sala, desenhe um elemento que tem aí na sua sala, que você ache muito legal e importante, que você vai guardar para sempre na memória. Um instante de livros, o próprio sofá, uma mesa de jantar, o que você quiser, tá? Depois, aqui na minha casa, você vai fazer a sua, ó. Tem um grande corredor. E nesse corredor, eu posso ir para a cozinha, onde eu desenhei a pia e o fogão. Então, tudo, ó, como se eu estivesse vendo de cima. Você pode pedir ajuda para o seu responsável, para ele te levantar e você tentar ver os objetos de cima. Eu desenhei a pia e o fogão porque eu adoro cozinhar, pessoal. Então, aqui na cozinha, eu tenho aqui, ó, esse espacinho no meu coração. Sempre vou lembrar da minha casinha nesse espacinho. E você vai lembrar de quê? De um pote de guloseimas que tem aí? O que você gosta de ver? Pode desenhar a mamãe, ah, eu adoro quando a mamãe cozinha. E os elementos que tem nessa cozinha, tá bom? Aí na sua casa. Desenhei também, ó, esse aqui, logo aqui depois do corredor, é o quartinho onde eu estou, ó. Onde tem a minha mesa do computador, que foi o que eu desenhei. Que agora eu guardei até sempre na minha memória e no meu coração. Esse nosso momento de pandemia, onde a gente avaliaça ficar muito aqui nessa salinha, a manhã toda conversando com vocês, com os amigos que estão sempre, que estão precisando de ajuda. Fico sentadinha aqui nesse computador, ó. Só ajudando, estudando, eu estou aqui gravando minhas aulinhas. Então, eu fiz a mesinha do computador para representar esse quartinho que eu estou aqui na minha casa. Que é um cômodo da minha casa. Um espaço que tem elementos que me ajudam no meu dia a dia. Que quando eu preciso estar aqui, eu preciso desses elementos que estão aqui. Quando a gente está na cozinha, mamãe e papai precisam de quê? Dos elementos de cozinha, né? Fogão, geladeira. E são esses que você vai organizar aí na sua planta. Do outro lado do corredor tem o meu quarto. Eu desenhei uma cama grande. Essa cama grande, eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Então, eu desenhei essa cama grande. O quartinho da minha filha, eu fiz vários desenhos. Eu fiz cama, fiz um baú de brinquedos, fiz um armário. Porque o quartinho da minha filha é muito especial para mim. Agora ela ficou mais crescidinha. Ela está com a idade quase de vocês. Então, a gente tirou os móveis de bebezinho e colocou os móveis de mocinha. Então, eu fiquei muito feliz. Ela também ficou muito feliz. Foi um momento muito alegre. Eu desenhei aqui para representar. E o banheiro, ó. O meu banheiro pequenininho, eu desenhei aqui um chuveiro. Porque eu adoro tomar banho. Então, eu desenhei um chuveiro, pessoal. Então, é o que vocês vão fazer. Vão desenhar a planta da casa de vocês. E a planta da casa de vocês, em cada cômodo, vai ter que ter um elemento que remeta, que te lembre uma situação legal, divertida e interessante. Tá bom? Esse desenho vai ficar guardado com as suas atividades. Para quando a gente avaliaça a receber, eu poder observar aí como é que funciona as suas memórias. O que tem de especial aí para você me contar. Tá bom? E você também pode colocar aqui, se você quiser compartilhar com seus amigos, você pode colocar aqui no mural. Tati, a manhã você não vai obrigar, porque tem gente que tem vergonha. Então, não é obrigatório. Mas, se você quiser, você pode colocar aqui na plataforma para compartilhar com seus amigos. Tá bem? Um beijinho para vocês. E até a próxima aula.